E o seu circuito de sucessos volta como eu prometi daqui a pouquinho no palco, já está no palco Lucas Bressan que vai contar tudo pra gente do lançamento da sua música de um show super imponente que o circuito vai estar lá, se Deus quiser. Porque agora você que está em casa pode ganhar um par de ingressos para ir ao cinema, assistir o filme que você quiser, né? E com direito a pipoca e também a três pares de ingressos para assistir peças de teatro, hein? A gente vai dar pra vocês, olha só. Arrisque agora, solta aí produção, quem é o artista misterioso dessa semana que pode te dar esse prêmio super legal, garantindo o seu final de semana pra você passear com quem você ama aí, né? Com quem você gosta, num passeio super legal, tudo de grátis pra vocês, ok? circuitodesucessos.com é o e-mail do prêmio e você que está em casa tem que arriscar. Pensa, só aqui no circuito de sucessos você pode ganhar mega prêmios, aí você arrisca e ganha, né? Porque agora a gente vai para os aniversários antes da semana. Essa semana muitas personalidades fizeram aniversário e a gente vai soltar agora. Solta aí a produção quem são essas personalidades que fizeram aniversário e a gente faz a homenagem aqui. Primeiro pra você que está assistindo. Mas a semana começou com dia 14 do 10, Bianca Rinaldi, essa gata, sucesso, parabéns. Dia 14 do 10, Carla Camurati. Ela é antiga, mas tem história lá no lado da atriz, hein? Dia 15 do 10, Denise Fraga, que eu gosto muito. Dia 16 do 10, ela que é a rainha, a atriz, Fernanda Montenegro. E dia 17 do 10, ontem, Nuno Leal Maia. Parabéns a todas essas personalidades e a você que faz a diferença, que assiste o circuito de sucessos. Parabéns pra você, que não está o seu nome aqui, mas você sabe que o parabéns é pra você, ok? E agora a gente começa uma entrevista com ele. Ele esteve recentemente no circuito, mas a gente já estava com saudade dele, porque ele deu audiência. Vai lançar a sua música que fez aqui o lançamento. Cantou pra gente, vai cantar de novo, mas é um lançamento pro público e veio aqui divulgar. O meu querido amigo Lucas Bressan. Boa noite, Lucas. Boa noite, Robson. Boa noite pra todo mundo que tá em casa. Boa noite, tá com você aqui, super feliz. E já conta pra gente, né? Porque todo mundo já sabe da tua carreira, porque você já veio aqui no circuito e em outros programas de TV. Teu lançamento, vamos falar disso, né? Dia 19 agora, né? É, o circuito é sucesso. É, amanhã, amanhã já. Então, pra fazer um belo lançamento, a gente tem que vir aqui e falar. Segura, né? É, amanhã a gente vai lançar a nossa nova música de trabalho. A gente, da última vez que eu vim aqui, eu comentei um pouco. A gente gravou agora com o pacote, né, que toca pro Jorge Mateus. Gravou o DVD do João Bosco e Vinícius. Pacote, Tiago Miran. Dois produtores, assim, sensacionais. Tive a oportunidade de trabalhar com eles. E tamo aí, nova música de trabalho. Amanhã, nova música de trabalho. Show novo. Tudo novo. O site vai sair novinho amanhã. Tudo a gente vai colocar na internet novo. Com certeza. Com a fase mesmo. Antes de você falar disso, hoje é quinta, né? Estamos no dia do circuito, que é quinta-feira em horário nobre aqui. Você tem show. Provavelmente, quem quiser saber onde é ter o show, também acessa o site, que até já pode estar com tudo atualizado, né? Já, já vai estar com tudo atualizado. Só vai aparecer o layout novo no dia 19, que é amanhã. Mas já pode conferir a agenda e toda a parte dos shows já está lá disponível pra vocês. Também lá e na fanpage. Já está tudo atualizado. Com certeza. Vamos passar já? Passa de novo aí pra gente? Passo, passo. O site é o www.lucasbressan.com.br No Facebook é o Lucas Bressan também. E aí você encontra todas as informações de show, onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer na semana aí. Todo fã-clube que quiser acompanhar também, é só adicionar lá no fã-clube lucasbressan.com.br É verdade. E a gente sabe de tudo, né? Porque você posta até da sua vida pessoal de vez em quando, né? Eu vejo seus passeios. É, a gente é um amigo. Normal. Se você é meu amigo de Face, eu vou ver o que você postou. Aí eu vejo os passeios dele com os amigos, com as amigas também, né? Que a gente vai saber daqui a pouco se é sua amiga, né? Porque ele disse que estava solteiro. Mas isso daqui a pouco. Porque agora eu tenho que perguntar desse show. Vai ter produção de quem? De quem é esse produção? Você que assina a produção do show? Ou uma pessoa está cuidando da produção desse show? Não, não. Toda a parte musical, esse show a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo. É, a gente vai montando o show conforme a gente vive e tem experiência do que deu certo pra gente, do repertório que a gente gosta. Porque apesar de batalhar, de ter o nosso CD, de vir aí com uma cara, uma roupagem nova, a gente acaba tendo que tocar músicas que são de outros artistas, até mesmo pra manter o mesmo ritmo e a mesma pegada de show. Então esse show foi montado aí durante mais ou menos seis meses aí. A gente ficou em cima trabalhando todo o VS, tudo que a gente ia usar de novo, que a gente trouxe de fora. Mas deu bastante trabalho, assim. Eu montei junto com o meu produtor musical da banda, que é o Edinho. Ah tá, então assina você e ele, é isso? Assino eu e o Edinho. Ah tá. Na parte de show, é dele. A produção toda vai ter um cenário, porque a gente tem que deixar essa expectativa pras pessoas irem. Amanhã, gente, ele vai passar agora o horário de novo e o local pra você ir curtir. O circuito vai estar lá, se Deus quiser, curtindo esse show que a gente promete. Você sabe que a gente só recomenda o que a gente gosta, né? E você vai gostar, porque é bom, né? Então passa pra gente de novo. É, o Herculanos a gente não precisa nem falar muito, né? Já é uma casa que o pessoal do ABC conhece. E é um prazer pra gente estar lá, divulgar o nosso trabalho. A gente tá sempre juntos, todo mês estamos fazendo show lá e é sempre uma alegria. Então, pra quem quiser ir ver o nosso show amanhã, na Rua Marli, acho que número 26, no Herculanos Country Bar, a gente vai lançar a nossa nova música de trabalho lá. Eu espero você, hein? Vai faltar. Com certeza. O nome da música é? O nome da música é Cê Tá Querendo. Cê Tá Querendo, eu lembro. Você cantou aqui e fez um sucesso. Que, aliás, foi em primeira mão. Cantei aqui, foi o primeiro programa de TV que eu cantei ela. Com certeza. E a gente conta com você, lógico, que você tá fazendo outros programas de TV, como você já fez. E vai fazer outros que a gente sabe que muita gente vai convidar, mas volte sempre aqui no circuito, que a gente é pé quente. Com certeza, com certeza. Aqui a gente, além de tudo, tem amizade, então vamos voltar sempre. Sempre que chamar, a gente tá aqui. Cê sabe que aqui a casa é a tua. Ele falou, gente, eu vou fazer um lançamento. Com certeza eu quis que ele tivesse aqui, que a gente tem que divulgar, que com certeza vai dar sorte e ele merece. Lembrando que quem quiser te contratar também é nesse site? Também é no mesmo? Também. É tudo lá? É completo? Completo. Ele tem todas as informações. Então, o contratante que precisar, que quer contratar o Lucas Bressan, pode entrar no site. Lá você vai ter o contato do meu produtor, da minha produtora. Pode ligar que eles vão te atender super bem. E você vai ter a sua senha, seu login e senha lá pra pegar o material do press kit, pra fazer toda a parte de divulgação do evento, como vai ser, a data. A gente só pede que o contratante ligue com antecedência, com mais ou menos um mês, pra que a gente possa programar o evento pra ele, que seja um evento especial. Porque todo evento que a gente acaba fazendo, não é só um show que a gente faz. É um conjunto com aquilo que o contratante tá elaborando durante muito tempo. Então, pra que dê tudo certo, a gente tem que trabalhar em sintonia. Com certeza, né? Afinal, sucessos, né? Se juntam a sucessos. E você que é um contratante de sucesso, lembre-se disso, hein? Contrate, sem dúvida alguma, o Lucas Bressan, que ele é sucesso. Lucas, a gente falou da tua vida, não tem como perguntar, né? Você tava solteiro, ainda continua, como é que tá? Amanhã as fãs vão poder continuar tentando alguma coisa, ou o Lucas tá comprometido? Rapaz, as fãs podem tentar todo dia. Todo dia, porque eu acho que o músico, ele vive muito do amor, da paixão, né? Principalmente no sertanejo. Eu não tô namorando, não tô com ninguém, mas a gente precisa da paixão até mesmo pra compor. Pra motivar, né? Pra motivar. Ela é o que faz a música ter aquela assinatura a mais, sabe? Aquele brilho que você fala, nossa, curti, de alguma forma. É, mas aí você respondeu, é óbvio, né? A gente viu a sua resposta, mas você não deixou claro, mas o Lucas está amando? Não, o Lucas no momento não, mas está à procura, aí a gente pode conversar. Direto ele, né? Por isso que eu já perguntei, porque ele é direto, eu mando um recado pra vocês, fãs. E daqui a pouquinho, este galã da música sertaneja vai cantar pra gente aqui no palco este sucesso que ele já cantou aqui. Lembrando, gente, não querendo dar ênfase, mas primeiro programa de TV que ele fez, esta música foi aqui, o Circuito de Sucesso. Aí ele volta pra fazer a divulgação e você que tá em casa vai poder curtir amanhã no Herculanos, né? Junto com a gente, esse mega show com o Lucas Bressan. Daqui a pouquinho a gente volta aqui em Horário Nobre pra vocês. Tchau, tchau.